Neru aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o meu trabalho na prática Mostrar também uma casa que a gente fez, né? Os encanamentos dessa casa aí Mostrar também como é a estrutura da casa, enfim, vocês vão gostar desse vídeo aí Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que? Clica aí no botão de se inscrever e faça parte do comando É... Eu não sei porque eu tô falando comando, mas beleza Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos Os vídeos saem todas as segundas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília E alguns vídeos durante a semana, né? Quarta ou quinta-feira, beleza? Tá bom? Fiquem aí com o vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Casinha aveia. Casas aveia, credo. Aqui é os banheiros. A primeira coisa que a gente faz aqui é marcar e depois furar para poder passar os encanamentos. Esse aqui é um banheiro, aqui é um quarto, aqui é outro banheiro. Um banheiro do lado do outro. Casa velha, mano. Fedor do caramba aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí pessoal, estou em mais uma casa aqui que eu fiz, aliás, que eu ajudei a fazer, né? Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu vir pra luz aqui, vou mostrar pra vocês aqui os encanamentos da casa, o que a gente fez. Aqui é a principal, a estaca principal onde vai o banheiro, aqui tem o vaso, aí aqui tem um showerzinho, e lá tem uma sink, que é a pia da cozinha, né? Aqui é um outro banheiro, um meio banho que a gente fala, meio banheiro, que só tem a pia e tem o toilet ali, né? Uma privada. Aí aqui já tem outra estaca principal, né? Esse daqui é pra fazer gelo, é água pra geladeira, fazer gelo. Aqui tem outro banheiro, né? Vou mostrar lá em cima pra vocês, né? Esses pipe vermelho e azul é o que eu faço, né? A água quente e a água fria. Aqui é a cozinha, né? Cozinha. Aí aqui, esse aqui é um vento, né? Que toda peça tem que ter um vento. Aqui é esse pipe aqui, ele vai pra laundry, né? Que é a máquina de lavar roupa. E aqui tem a água também subindo pra lá. Vou mostrar lá em cima já. Olha o tamanho dessa cozinha, galera. Tipo, eu tô bem no cantinho aqui, ó. A cozinha é muito grande, mano, da casa. Tipo, essa casa aqui é pequena, tá ligado? Mas, tipo assim, pros padrão do Brasil, ela é gigante, né? Aí aqui fica tipo a sala de estar, né? Bem grande também. Né? Tem um closetzinho ali. Vamos subir lá em cima agora. Porque subir pra baixo não dá. Essa porta principal aqui atrás de mim. Vamos subindo aqui, pros quartos, aqui em cima. Aqui tem um quarto imenso, né? Olha o tamanho desse quarto aqui, velho. Tipo, é muito grande, mano. Vou colocar aqui no sistema. Olha o tamanho do quarto, velho. É muito grande. E aí aqui, entrando aqui, tem uma laundry, né? A lavanderia aqui, né? Tem uma pia aqui. Aqui vai as máquinas de lavar. A gente liga aqui na água, né? E aqui vai a secadora. Isso aqui é o gás pra secadora, né? Pra aquecer a secadora. E aqui é exaustão, né? Pra mudar o ar quente pra fora. Aqui tem um painel elétrico. Aqui tem mais um banheiro. Aqui tem os banheiros. Vamos lá. Começar pelos banheiros aqui. Esse aqui é um banheiro simples, né? Tem uma banheira, né? Aqui é a válvula pra dividir água quente e água fria. E sair a temperatura que você quiser. Aqui tem... Vai ficar o vaso, né? Com a janela. Aí aqui tem uma pia simples, né? Aqui já tem o shower, né? Que eu falei. Shower é o chuveiro, né? Esse aqui é o quarto... Esse aqui é o quarto principal, aqui, né? Olha o tamanho dele também gigante. Aqui é um outro quarto também do mesmo tamanho, né? Gigantesco. Isso daqui, galera, que... Pode até ser um quarto pra nós, mas aqui é um closet, mano. Tipo... Esse padrão daqui é muito diferente, né? Aí aqui tem uma pia, né? Que ela é dupla, né? Pra duas pessoas lavarem as mãos aí, escorrem os dentes. Outro vaso e aqui o showerzinho com banquinho, né? Ou pra você colocar... Com banquinho é aqui onde você coloca sabonete, essas coisas, né? Aqui também pode colocar as coisas, né? Eu vou mostrar lá no basement agora. Não sei se vai dar pra ver, porque tá bem escuro. Então, eu tô aqui no basement, galera. Né? Essa escada aqui, o basement. Aqui é onde fica a água, né? Tem que ligar ainda, tem que mudar isso, né? Aqui é onde passa os nossos encanamentos aqui por dentro, aí. A gente tem que trabalhar deitado aí nessa porcariazinha. Né? Então, todos os encanamentos de lá de cima, eles vêm essa conexão aqui, né? Aqui, isso aqui é pra fazer teste, né? A gente enche de água por aí, né? Isso daí tampa, né? Tá ali, todos pra teste, não pode ver que tá até pingando ali um pouco. Tá cheio de água. E aqui é onde vai pro esgoto. Ó, o esgoto é ali, vai lá pra fora. E aqui é desse banheiro, o meio banheiro que eu mostrei lá em cima, ele fica aqui. Aqui vai ficar o maquinador condicionado, né? E aqui é onde tem o aquecedor de água, né? Aqui é pra testar, né? Pressão, PSI. E aqui é o de gás. Beleza, gente? E aqui é o de gás. E aqui é o de gás.